Olá, tudo bom? Meu nome é Eduardo Silva Filho, sou desenvolvedor de games e trabalho com computação gráfica há mais de três décadas. Além disso, tenho diversos livros, obras publicadas nas principais livrarias sobre diferentes tecnologias de desenvolvimento de games, computação gráfica, etc e tal. Também disponível nas plataformas online como o Amazon, entre muitas outras. E eu gostaria de te falar que eu vou compartilhar essa expertise de três décadas para que você aprenda a desenvolver sabe o quê? Você que é fã aí de grandes franquias como Game of Thrones, né? Ou Senhor dos Anéis, enfim, franquias vencedoras que remetem aí o estilo medieval com cavaleiros, dragões, personagens aí como o grão-vizir, bruxos, magos, cavalos, castelos, torres, labirintos e tudo mais. Eu vou te ensinar como a desenvolver não só personagens, criaturas, estruturas como verdadeiras, na realidade, as grandes o quê? Cidadelas, né? Mas como trazer isso para o mundo dos games, tá? Como fazer com que isso seja um produto final? Não importa se para mobile, consoles, desktop e além disso, deixa eu compartilhar também que eu tenho centenas de jogos desenvolvidos para as diferentes plataformas como Play Store, Apple Store, consoles, computadores. E é por isso que esse curso é extremamente rico em conteúdo. São mais de 100 horas com um total de mais de 300 gigas em conteúdo. São mais de 100 aulas aonde você vai aprender do zero como modelar seus personagens. Mapear, criar sistema de ringue, que é o controle sobre a animação do personagem, trazer isso para sua engine, tá? Em especial a Unreal Engine 4. Aplicar física, animação, velocidade, força, interação via programação blueprint, que é a programação visual da Unreal Engine. Bem como também aplicar questões relacionadas a inventário de armas, força, itens, etc. Criando um embate entre personagens. O curso é extremamente vasto. Além disso, você tem o suporte de 24 horas, como você já sabe. Onde você vai poder ver a tela do computador do professor e ele também vai poder ver a sua. Em especial via Skype e TeamView. Onde pelo módulo compartilhado de tela, sem precisar de webcam, você já sabe. Ambos vão poder ver a tela um do outro. Tirando e deixando de lado aquele ping-pong de troca de chat e e-mail. O curso também contempla não só o envio para você em mídia física. Um HD de 1 terabyte é enviado para você com código de rastreio pelos correios. Além disso, você recebe o login e senha para baixar. Então, se você está com pressa e não quer ter a paciência de esperar o correio entregar na sua casa esse HD de 1 terabyte, entra com o login e senha e baixa todo o curso, que são mais de 300 gigas. Agora, ou então, agora o HD chegar. Você vai ter as duas opções acessíveis à sua pessoa. O curso também recebe atualizações, pois trabalhamos no formato Learning Continuous. O que é o Learning Continuous? O estudo continuado, ou seja, o curso recebe atualizações. Até porque as engines de games como Unreal recebem atualizações quase que bimestrais. O 3D Max, que também é um software 3D utilizado junto com o ZBrush ao longo do curso, também vai receber atualizações. Ou seja, o curso nunca fica o quê? Defasado. E o melhor de tudo é que você sabe, certificação internacional pela Epic Games, pois somos licenciados da Epic Games. Exatamente, somos a primeira instituição na América Latina inteira essenciada pela Epic Games. Então, você vai ter aí certificação reconhecida a nível internacional. Tá ok? O curso é bastante abrangente. Eu tenho certeza que você vai aí estar contemplando não só questões de sistema de partícula, física, movimentação de personagem, controle, programação, interação, embate de personagens. Inclusive, você vai aprender a desenvolver games no estilo, sabe qual? Exatamente, você vai aprender a desenvolver no estilo Infinite Blade. Te aguardo no curso aqui de Middle Ages pela Camarion Digital.